O turminha, aquele dia eu não consegui fechar isso aqui, porque olha que coisa estranha que é a longarina da belina, ó. Tem um túnel aqui, aqui ó, dá pra ver meu dedo ali, não dá? Tem uma boca aberta aqui pra encher a longarina de terra, por isso que é uma tragédia, né? Parece que isso faz de propósito pra o veículo estragar logo mesmo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo isso daqui e eu preciso de uma estrutura aqui, ó, um reforço. Por causa do feixe de mola, da tração, mais peso, mais potência. Então eu vou fazer um reforço desse jeito aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu vou fazer uma chapa com uma aba dobrada, vou fazer esse paralama, esse fechamento em duas partes. Vou fazer essa parte de baixo primeiro, vindo aqui, descendo, vindo aqui e vindo até aqui. Então eu vou soldar tudo isso daqui, 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 daqui. Daí, essa chapa vai fechar todos esses buracos e vai se tornar uma estrutura. E vou dobrar uma aba aqui em cima, vou dobrar uma abinha assim, ó, pra parte de cima, quando ela encontrar aqui a de baixo, essa aba vai tá virada pra cá e eu vou pontear ela ou por cima ou por baixo. Com um ponto mesmo, furo, furo em uma e a outra de baixo esperando pra receber os pontos. Então, primeiro de tudo, eu preciso pegar um papelãozão bem gigantesco pra mim fazer um molde aqui, ó. Porque essa chapa, essa parte de baixo vai ter vários desenhos, né? Então, vocês vão ver rapidinho no timelapse aí e daqui a pouco eu já mostro esse molde, como que ele ficou aqui e se vai dar certo ou não, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, ó, ficou chique no urto. Passa uma guitarra, eu ia falar outra coisa. Ó, então aqui é o seguinte. Aqui essa parte maior é que vai fechar esse buraco aqui. Eu fiz um risco de referência pra mim saber aonde que é o fundo aqui. Aí o Leandrinho do lado de dentro riscou aqui, ó. Que é a minha referência da reta da dobra. Porque pra ficar paralelo aqui, pra ela não ficar torta, senão fica feio, né? Então, isso aqui vai assim agora, ó. Agora vocês vão entender. Toda essa feiura, esses buracos, vai sumir. Quando eu sordar tudo isso aqui, eu vou ligar a parte de baixo com a parte de cima. Então, vai se tornar uma peça rígida. Não vai ter mais esse balanço de separação de peça, né? Tá vendo? Tudo essa coisa surta vai desaparecer. Porque com uma chapa aqui, eu faço a união de tudo, né? Então, ó. Aqui, ele vai dessa forma, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Vai ficar até mais bonito. Eu vou sordar tudo aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Subindo aqui, subindo aqui. Então, eu vou neutralizar todas essas trincas. E essa peça, eu não quero tirar daqui, porque isso aqui é um reforço. É uma chapa um pouco mais grossa. Então, eu acredito que ela vai ajudar na estrutura. Que aqui é a pior parte, né? Essa curva aqui é a pior parte. Que recebe mais peso, né? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho que modelar no papelão. É fácil, né? Agora, a gente vai ter que modelar isso aqui no aço. E fazer essa dobra. Que essa dobra vai virar pra dentro. Essa dobra, depois, eu vou ter que fazer um... Porque eu quero ver se eu aproveito esse molde do lado de lá também. É pra ser idêntico, né? Provavelmente, deve ter alguma diferença, mas pouca coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou encaixá-la aqui, ó. Aqui, ela tá perfeita. Aí, eu faço um risco. Aqui. Então, aqui eu tenho a peça que seria o padrão original que eu preciso, né? Só que esse corte, eu vou ter que tomar cuidado com a aba que eu vou dobrar pra cá. Porque se eu continuar com esse corte pra cá, a aba vai ficar com o corte torto. Eu quero que a aba fique com o corte reto. Aqui vai ser uma dor de cabeça, mas eu vou pensar em alguma coisa. Tá bom? Então, vamos passar isso aqui pro aço agora. Ô, turminha. É um quebra-cabeça, mas nós estamos chegando lá, hein? Ó. Aqui é o limite desse fundo. Eu preciso agora destacar uma dobra. É... Eu vou só conferir se daqui aqui tá na mesma medida daqui aqui e fazer uma dobra aqui, ó. Se tiver certo, né? Se não, eu faço um corte até essas medidas bater pra depois fazer a dobra. Aqui. Bom, o papelão é bem mais fácil trabalhar do que a chapa de aço, né? Tá quase certo já, ó. Falta eu abaixar um pouco aqui. É, e a dobra. Só que agora eu preciso dobrar antes de cortar, porque essa dobra tem que vir encostar aqui, ó. É, daí eu já dou acabamento, né? Só que daí vai me dar trabalho na hora de fazer o corte arredondado, né? Bom, fio, pega o riscador de fórmica aí pra mim. Eu vou... Quer ver? Eu só vou tirar essa pontinha pra ele abaixar a maia ali. Vou tirar essa ponta e dar uma... Peraí. Ah, tem um caroço aqui. Por isso que ele não abaixa. Caroço de sorda. Mas então, quer ver? É. Pega um martelo pra mim, fio, ó. Pega um martelo e eu vou dar só uma abaixadinha nesse cantinho. Eu vou fazer ela descer mais. Que daí fica mais fácil pra sordar, né? O que aconteceu, patrão? Caroço de manga. Caroço de manga, é. É uma aventura, né? É, agora é o seguinte. Eu vou fazer um risco aqui. Dei uma vacilada. Eu vou fazer o seguinte. Depois eu corto aquele cantinho. Ela escapa. Aqui ficou bem encostadinha agora. Só que... É, não. Pega. Peraí. Ô, turminha. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou ajustar tudo esses cortes e fazer a dobra. Vocês vão ver no time lapse, porque... Senão a gente fica horas e horas e horas explicando e não é uma coisa tão difícil. É ajuste. É a parte chata do negócio. Tá quase tudo mastigadinho já. Só que uma coisa leva a outra. Então, pra mim fazer esse corte, eu tenho que fazer a dobra antes. Porque se eu cortar e depois fazer a dobra, o bico afasta. Vamos mandar a brasa e daqui a pouco vocês já vão ver ela pronta pra mim poder pontear ela aqui. Tá bom? Eu também falei 50 vezes que eu tinha que dobrar antes de cortar. E o orelhudo aqui cortou antes de dobrar. Então, agora vocês vão entender o porquê que eu tava querendo fazer a dobra antes. Mas tudo bem. Eu vou aproveitar a chapa assim mesmo. Eu faço um remendinho nas duas pontas. Eu vou rir, mas desculpa. Mas não tem jeito. Eu falei 50 vezes, mas não deu. E você mesmo fez. E agora já foi. Os erros acontecem. Acontece, não tem jeito. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dimensionar a dobra. Já vou dobrar e vocês vão entender o que vai acontecer aqui agora. Turminha, então, bom. Vocês já viram aí que os dois lados já estão prontos. Fiz uma correria aí. E já deixei os dois lados prontos. Eu já falei isso aí do avê, né? Já. Ó. Deixa eu só explicar o porquê que eu não tinha que ter cortado aqui. E tinha que ter cortado depois. Por causa disso, ó. Tá vendo aqui, Turminha? É um tanto de material que vai faltar pra encostar a chapa lá. Tá vendo? Então, eu tinha que ter deixado uma sobra, dobrado. Depois feito o corte. Aí eu conseguiria cortar essa ponta certinha, quadradinha. Né? Que aqui, ó. Só pra vocês terem uma referência. Olha o tanto de material que tá faltando ali, ó. Tá vendo? Então, faltou esse material. Vou ter que fazer um remendinho. Coisa que eu não precisava fazer. Mas tudo bem. É coisa que acontece, né? Agora eu vou fazer o seguinte. O leandrinho vai absordar o lado de dentro lá. Então, eu vou segurar ele por aqui. Ó. Tá vendo como é que ficou legal isso? E esse nervo se torna uma estrutura, essa dobra. Quando a peça de cima encontrar com a peça de baixo, esse nervo se torna uma parte estrutural da longarina. Tá certo? Então, é como se eu tivesse alongado ela. Deixado ela mais larga com esse reforço. E fora a caixa de roda também, que se torna uma estrutura. Por ela ser redonda, né? Então, ela estrutura essa parte aqui também. Então, é isso aí. Agora vai ser bastante ajuste, porque isso aqui vai ter que ir regulando, apertando. Eu vou ter que forçar de cá, ele pontear de lá. Até nós conseguirmos fazer tudo isso aqui, ficar tudo encostadinho na longarina e no paralama. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Ô turminha, graças a Deus, deu tudo certo. Deu um trabalhão, mas ó, olha que acabamento que ficou agora. Vocês lembram que tragédia que era isso aqui, né? Então, isso aqui virou, se tornou uma estrutura. Essa dobra é muito importante. Isso aqui se tornou um nervo no meio da chapa. Pode ficar como se fosse uma viga no meio dessa tampa aqui, ó. É importantíssimo isso aí, para a resistência. Tá vendo? Então, ó, tá tudo fechado, tudo acompanhando a longarina. Isso aqui é um furo original dela, né? E olha que beleza que ficou isso. Olha, ficou ótimo. Com a caixa de roda perfeita. Ô turminha, então aqui é o outro lado, ó. Sensacional. Agora eu vou mostrar a parte de cima, como é que ficou. Olha, turminha, que beleza que ficou isso aqui. Olha como é que já mudou, né? Como que era uma mal impressão absurda, quando eu cortei tudo com o corte plasma aqui, para encaixar as rodas, né? Olha como que já começa a dar um formato bonito isso, né? Olha a frente aqui, ó. Ó, então, depois aqui vai se ver o negócio dos bancos traseiros, depois como é que vai ser, né? Porque o paralama da abelina era uns três dedinhos só aqui, ó. Agora ficou gigantesco, né? Olha que beleza. E agora aqui, quando eu for fazer o fechamento de cima, eu dou esse mesmo acabamento aqui, só que eu vou sordar por dentro e aqui depois na lixa, ficar redondinho. Aqui eu dei um vacilo, quando eu estava cortando, o corte plasma entrou aqui, entrou até dentro da longarina, né? Eu tenho que fazer um remendinho aqui. Mas é coisa fácil. Deixa eu mostrar desse lado aqui agora para vocês, ó. Olha como que ficou, tá vendo? Essa aba, depois a gente vai sordar ela no capricho aí e sordar tudo ali, ó. Olha que beleza. Então é isso aí. Ficou sensacional. Vai ficar um acabamento perfeito. Olha, turminha, aqui, dragster que ficou isso agora, hein? Olha que sensacional. Deixa eu mostrar pela frente lá para vocês verem. Aqui pela janela, aqui, ó. A hora que estiver fechado ali, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Bom, ó, o túnel depois, ó. Esse peito aqui. O túnel entrando ali dentro. Os dois assoalhos aqui, onde está esse buraco. Vai ficar lindo. Você imagina a hora que limpar bem isso aí, lixar, bem lixadinho, pintar, passar um emborrachamento aí dentro. Vai ficar sensacional. Turminha, chique no urto. Vou terminar agora, ó. Preciso agarrar firme aqui. Porque está quase pronto o agregado. O Neves já vai trazer para mim. Então eu vou ter que fazer todo esse acabamento aqui. Não vou conseguir terminar tudo. Mas eu preciso estruturar para poder parafusar esse agregado para essa belina andar. Eu preciso tirar ela do elevador. A bigorna. Pois a bigorna aqui que ela estava empinando lá. Quando subia lá, ela empinava aqui. Ela é muito leve agora, sem nada, né? É só uma casca de lata. Fala, Leandrão! Estou aqui com o nosso seu xará, o Leandro CSL. E ele está me dando umas aulas de GoPro aqui, ó. Meu, deixa eu até comentar uma coisa aí, Leandrão. Nós vamos mostrar aqui que nosso amigo Cabeludo trouxe aqui. Mas, meu, a NVS sempre foi uma empresa de metalurgia, de peça. Então a gente sempre teve um público bem afinado com a gente, conosco. E, cara, veio muita galera da hora aí, da Leandro Torneiro. Vem, ó, vim pelo Leandro Torneiro. Estou gostando do seu material, estou gostando do seu vídeo. Meu, está uma galera bacana. Mas tem uns dois haters aí, que os caras vêm aqui para virar o meu... Era o seu hater, ele virou o meu hater. Eu nunca tive um hater na vida na NVS. Eu não sei viver com isso, não, Leandrão. Mas é gostoso, pô. Eu não sei viver com isso, não. Está discutido, é da hora. Eu nunca tive... O cara chegou aqui, pô. Leandro lá, quero ver o carro, não quero ver peça. Meu, os caras... Ô, o cara está filmando errado aí, mano. Filma direito. Mano, eu sou péssimo de filmagem. Já vou avisando para... Pessoal do Leandro Torneiro, né? Vão é péssimo de filmagem. Não sabe fazer filmagem, sabe fazer peça. Quer uma coisa muito bacana da NVS? Traz seu carro. Traz aí seu projeto que a gente faz, não é? Oh, demorou, né? Agora, vamos fazer o que a gente é pior. Vamos mostrar para cá. Ó. Ah, Leandrão. Só que, para deixar os caras mais doidos aqui, já acabei de montar aquele presente que você me deu, tá? Essa aqui que é a minha C14. Eu não sei se você já conhecia, Leandrão. Seus seguidores também, eu não sei se você já conhecia. Mas essa aqui é a minha C14. Todo mundo chama de C10. Isso, eu falei errado. Eu falei C10. É, todo mundo fala C10. É tranquilo. E depois eu vou fazer um videozinho que ontem à noite a gente estava instalando aqui o trambulador que você me deu de presente. Tá bom? Então, assim, ó, como você falou que não conhecia a minha bebê, olha ela aí. Vamos lá. Vamos mostrar o que a gente veio aqui para fazer. Aí, ó. Ah, apresenta o universo. Apresenta o universo. O Nevan, se ele não fosse metalúrgico, ele ia ser tipo um Jô Soares, entendeu? Porque se ele der o poder dele falar, acabou a brincadeira. Acabou. Vai. Vamos lá, mostrando essa bandeja. Ainda bem que o cara não falou Faustão, hein? Ainda bem. Você mandou bem, obrigado. Mostra aqui a bandeja. Pode apresentar aí. Pode apresentar. Só que eu vou mostrar, a gente vai mostrar mais completo lá no meu canal, lá no canal da CSL. Acabei de trazer para o Nevan fazer o trampo dele, fazer as soldas que ele tem que fazer. Já está polida, já está praticamente acabada para fazer o cromo. Agora ele vai fazer as soldas dele, fazer os reforços que ele precisasse fazer e ainda voltar lá para a CSL. Então, para não ficar um negócio repetitivo, corre lá no canal do Leandro, CSL, Corre no canal dele, que está bem explicadinho lá. Aqui, só vou resumir bem rápido aqui. Aqui, essa que foi a bandeja que vai suportar os amortecedores novos lá da Impacto, que são maiores. Essa que eu tinha mandado lá para a CSL, ele é menor. Então, aqui dá para ver bem a diferença. E aí, já que a Impacto fez os amortecedores mais reforçados, eu mostrei até para vocês. Eu também fiz um plate de pivôro aqui para ficar bem mais reforçada a peça. E agora, o Leandrão trouxe para cá. O que a gente vai fazer? Não, não mostra não. Não mostra não? Não, não mostra não. Ah, então está bom. Então, corre. Eu postarei lá assistindo o meu canal. Exatamente. E eu estava só aguardando essas bandejas ainda. Estou. Aqui, ele já me trouxe aqui essa peça aqui cromada. Vou dar só aqui um spoilerzinho de como é que está. Está aqui aguardando que agora está na mão do Leandro. Não, vai no meu canal. Está bom? Já era. Então, é isso, galera. Sem mais delongas. Forte abraço, Leandrão. Está aqui nós dois aqui trabalhando. Já está aí, hein? E mais uma vez agradecer a galera que ontem veio da Metal System para cá. Trouxe um monte de equipamento. Depois eu vou fazer um videozinho para vocês também mostrando o que a galera da Metal trouxe. E também está chegando aí os amortecedores lá do Serginho da Impacto. Está uma galera junta, unida para terminar a Sebelina. Fui! Olha aí a nave de entrega do Leandro do CSR. Dá para fazer branco e preto? Fazer making of? Dá. É, olha lá. Making of. Olha o carro de entrega da CSL. Olha essa nave. Olha o piloto. Olha a destreza desse piloto. Olha o jeito de andar. Leandrão, estamos aqui na área da soldagem. Vou mostrar um pouquinho como é que está aquelas bandejas que o CSL trouxe para nós. A gente está em uma correria brava aqui. Ó, vou mostrar para você aqui. A gente trabalha até com couro embaixo e a gente faz uma gambizinha para poder dar o contato aqui da nossa solda. Por que a gente trabalha aqui? Porque aqui já está no processo todo de acabamento aqui que a CSL fez. Então, a gente tem que soldar com o maior carinho para não poluir de novo todo o trabalho que ele já fez de afinação, né? Do polimento. E olha como é que já está ficando aqui, ó. A gente primeiro faz a parte de gabarito, né? A gente ponteia e aí depois a gente vai correr. Aproveitando, essa é a sua que tem o guard bloco do pivô. E essa aqui nós já vamos estar aproveitando. Vai fazer que essa aqui é a que era para ser sua. E a gente alterou devido ao amortecedor da impacto que é maior. Então, de qualquer forma, a gente vai fazer logo as quatro. Vou mostrar para você aqui um pouquinho do procedimento. Bora soldar. Mas, olha, é trabalhoso. Olha que legal. Olha que legal. O problema é que tem que estar em um acabamento perfeito. Tem que estar em um acabamento perfeito. E não pode riscar, não pode machucar. Trabalhar no maior carinho. Olha que solda maravilhosa que ficou, hein? Com a mão boa, hein, David? Estamos aprendendo. Já tomou café hoje, David? Não, ainda não. Cara, ó, ficou... Como você fala aí, coisa linda de Deus. Ficou muito bacana. Muito chique. CSL, se liga. Você quase não vai ter trabalho. Aí sempre o CSL pede para não jogar certos produtos. Água. Até para não contaminar, que daqui ele só vai melhorar aqui onde foi soldado. Essa chapa aqui, né? Que é nova. E aí ele faz os procedimentos dele lá de cromeação. Olha que bacana. Isso aí. Filmei um pouquinho a mais. E agora a gente só tem mais três bandejas para fazer igual. Vamos embora. E depois tem mais um pouquinho aqui para fazer. Dá uma olhadinha como é que a gente está. Olha o tanto de pedido. A gente está com mais de 50 pedidos de suspensão de Opala aqui. Tá bom, galera? Olha para vocês como é que nós estamos aqui. Tem trabalho até umas horas aqui. Então é isso aí. Bom, termino. Então é isso daí. Agora os próximos passos. Vamos ver se eu... Ali eu já posso ficar tranquilo. Não preciso nem tampar aquele reze para-lama. Porque ali está estruturado. Ali não mexe mais. Mas vamos ver se eu já termino aquilo. Ou já agarro nessa dianteira aqui. Tá bom? Então é isso aí, turminha. O que vocês precisar dos meus patrocinadores. Está tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Loja do Mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. Está tudo aí. O que vocês precisar é só descer na descrição aí. E conferir. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Vocês não esquecem de seguir o Instagram. É arroba Leandro Torneio. Segue eu lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí